Oi gente maravilhosa! Oi gente maravilhosa! Gente, hoje nós estamos indo lá naquele lugar Arda Roça de novo. Na verdade vocês não sabem que lugar que é que eu não mostrei, né? Mas é porque não tem nada pra gravar lá. A gente foi pra consultar, hoje a gente tá indo mostrar os exames, né amor? Pra ver o que que deu nos exames, tô indo mostrar todos que eu tava fazendo por etapas e agora tá todos prontos e aí vou mostrar e depois eu conto pra vocês o que que deu, se deu alguma coisa, se Deus quiser vai estar tudo certo e vamos ver. E olha onde chegamos, na roça, tem um tempinho já, a gente tá por aqui. O tempo tava bonito, tava com o céu azul, com algumas nuvens, agora tá sem, tá só nuvens, sem o céu azul. E mostrar pra vocês os coelhinhos, gente, depois. Primeiro eu vou falar que é que deu lá no México, tá? Mas depois eu vou mostrar os coelhinhos, que eu gosto de mostrar, que eles são muito fofinhos, né? O seu Zé tá aqui, seu Zé. Bom? Beleza. Ou ruim? Bom, né ué? Mediu a pressão, tava boa hoje, né? Não tá muito ruim, não. Tava boa. Ó, olha essas pimentinhas. Essa aqui arde, né? Ó o tantão, gente. Tantão. Umas vermelhas. Ah, fui pra gravar e já tinha derrubado. O Bento jogou água fora aqui, pra não dar mosquito da dengue, né? Água parada. Jogou fora. Gente, tava uma chuva, choveu muito essa noite. Depois eu vou mostrar pra vocês lá embaixo como é que tá. Mas vamos primeiro contar o que é que deu lá. Meu sogro tirou dois patinhos daqui, mas olha isso. Os dois que sobrou. Que é a cor que esse, tá? De tanto barro. Aqui tava fechado assim, ó. Mas mesmo assim dá barro, né? Era pra esse amarelo, mas esse tá marrom. Um pouquinho prazo, às vezes suja tudo, vira que é lameiro. Eles adoram, né? Põe no lugar seco ali, mas não adianta não. Eles lameiam tudo de novo. Pior que eles gostam é disso, né? O pato é assim. Gosta é da farra. O meu sogro disse que põe água pros patinhos beberem. E daqui a pouco a água tá marrom, né? Mas eu tô falando com ele. Ele não explica pros patinhos que não pode nadar. Né, irmão Zé? Tem que explicar pra eles que não pode nadar, que é só pra beber. Você põe a ração pra eles, ele vai lá e enche o vidro de ração e vem cá e solta dentro d'água. Vocês gostam aí da farra, né? Meninos. Meu, eu tô zoando, gente. Tem que explicar pra eles que não é pra entrar dentro. Vocês ouviram, né? Só pra beber. Não pode. Agora esse tá sujo, meu irmão Zé. Ele vai entrar lá pra limpar. Pronto, o irmão ensinou, ué. Quer limpar ele? Lavar ele? E aqui nem tá barro, ó. Tá banho. Bora tomar banho, vai. Ih, hu. E não sai, né? A sujeira já tá grudada, já. Ué, esse aí não tá querendo ficar aí, não. Olha o que tá. Vai ter que pôr uma água pra ele beber e outra pra ele tomar banho. O pé dele limpa um pouco. Ué. Até parece, as duas, eles vão entrar dentro. Gente, tá cheinho de acerola. Cheinho, só que tá verde. Tá até camuflando com as folhas. Depois tava a intenção pra ver elas. Mas aí, tá cheio. Ó. Que bonitinhas. Aqui tem florzinha pra dar mais. Então, eu falei que ia falar pra vocês, né, o que que deu lá. Gente, não deu nada no meu exame da cabeça, pelo menos. Ó, antes, né, deixa eu resumir aqui pra quem não sabe o que que tá acontecendo, por que que eu fiz exame, né, que não acompanhou antes, que não acompanhava antes. Eu tive uma convulsão de alergia de marimbondo e aí eu precisei fazer vários exames pra saber se tinha alguma coisa, né, comigo. O médico recomendou eu fazer um exame da cabeça, um eletrocefalograma. Pra ver se deu alguma alteração, porque ele falou assim que não achou normal, não é normal dar uma convulsão só por causa de uma alergia de marimbondo. Não é só uma alergia, lógico. A alergia é forte. Eu tenho alergia fortíssima mesmo. Mas a convulsão em si é estranha, né, de dar. Aí eu fiz e fiz exame de sangue, fiz um monte de coisa. Um monte de exame, bateria de exame, só que eu não sei explicar quais. E aí hoje foi a dica que eu mostrei, né, pra o médico e ele viu e tal. E aí ele falou assim que nada tá alterado, tipo, o da cabeça deu normal, o de sangue, nada está alterado. Realmente, o que deu alteração, o que deu acima, alto, é o de alergia de marimbondo e abelha. Eu fiz um específico de alergia de marimbondo e abelha, pra saber se eu tinha alergia. Se eu já sei que eu tinha, né, pra saber o quanto que eu tinha. E então ele me recomendou ir num alergista. Isso eu já previa também, porque como eu tenho alergia, o mais certo é eu ir num alergista. Porque eu tenho alergia também de espirrar, essas coisas, e aí eu vou saber de tudo que eu tenho alergia. Pra eu tratar sobre. Vou numa outra cidade, inclusive, mais pra frente eu vou contando pra vocês, vocês vão entender melhor. E ele falou assim, que não deu nada na cabeça, né, mas que é pra mim ir num neurologista mesmo assim. Porque é um médico específico. Como o neurologista é específico e o que me atendeu é clínico geral, melhor eu ir num específico. Então eu farei isso. Ele falou que não deu nada, mas é melhor, mais específico. Então eu vou fazer isso também. Fabiano tá banhando manga pra gente levar. O do Fabiano deu umas pequenas alterações, colesterol e uma outra coisa lá. Fabiano foi no médico pra fazer exame de rotina. Ah, é. Ele foi pra fazer exame de rotina. E também pra ver negócios que ele tem varizes nas pernas. E aí ele tá com falta de vitamina D pouquinho. Tá um pouquinho só abaixo, sei lá. O colesterol tá um pouquinho alterado também. E tudo que ele tem um pouquinho alterado é falta de exercício, gente. Na verdade não é só ele, né. Eu preciso fazer também. Todo mundo precisa fazer exercício, andar, fazer caminhada e tal. E, gente, eu vou culpar eu aqui, ó. O Fabiano, por ele, a gente fazia caminhada todos os dias. Mas eu sou preguiçosa. E aí, pra levantar cedo pra fazer caminhada, eu não gosto. E não que eu não levante cedo. Essa semana, por exemplo, tô levantando seis horas todos os dias. Mas não pra fazer caminhada. Eu tô fazendo progressiva. Sempre que eu preciso levantar cedo, se a pessoa falar, tem horário. Cedo ou de tarde. Eu sempre prefiro cedo, porque já acaba, já faço tudo e já acabou. Só que pra fazer caminhada, que é uma coisa assim, não, não é tão assim, né. Eu fico sem vergonha. Aí de tarde também a gente não faz. Mas a gente tem que fazer. Eu tenho que criar vergonha e falar, bora, amor. Aí ele fala, bora. Ele é mais animado. Então, a culpa de não fazermos caminhada é minha. Eu confesso. E aí, foi pequenas alterações mesmo. Ele não vai precisar ir num médico específico pra nada, né, amor? É, só fazer exercício. Só fazer exercício. Eu acho que, assim, você pode fazer exercício e ir mais pra frente. Você fazer depois outra bateria de exame pra ver se regularizou. Você falou assim, ó. Você faz bastante exercício na praia, viu? Porque aí você toma vitamina D já. É zoeira, gente. Tinha que dizer uma coisa séria. E é isso. Aí ele falou assim, pra mim. Agora, outro assunto, né. Que é a questão do me aleger. Ele, opa, roça pra você é fria, viu? Porque é perigoso, né? Ah, gente. Aí ele passou um negócio pra eu tomar. Se caso acontecer de novo, eu tenho um negócio lá. Eu acho que é uma injeção pra mim tomar, sabe? Não é adrenalina. É outra coisa. Aí ele passou esse. E passou também o encaminhamento, né, pros outros médicos. Então, essa receita já vai ficar na carteira do Fabiano. Porque aí já tá junto com a gente pra todo lado. Se precisar, já tá junto. Aí você vai falar, mas e quando você estiver sozinha? O problema é que eu não vou lembrar de carregar pra todo lado, né? E a maioria das vezes nós dois estamos juntos mesmo. E é isso, então. Então, pra contar pra vocês o que tá acontecendo, né? Mostrei tudo. Finalmente soube. Preciso procurar outros médicos. Qualquer outra coisa, mais pra frente eu conto novamente em outros vídeos aqui do canal. Aqui, ó, é a parte da onde a tia do Fabiano mora. E aí a minha sogra é de lá da cerca e ela é aqui. Na verdade, minha sogra não mora aqui. Ela mora aqui na cidade. E a tia do Fabiano também mora aqui na cidade. Às vezes tá aqui, às vezes tá na cidade. Nunca se sabe. Na verdade a gente sabe, né? Vocês que nunca se sabem, né? Não quero dizer. O tanto de manga que tem é o que a gente tá pegando pra levar. Algumas manguinas pra gente. E a gente pegou a casa ali. Depois eu vou mostrar de perto. E tem muita no chão, né amor? Desperdiçando. Sabe o que eu lembrei agora? O que meu avô fazia? Dava pros porcos. Ah, sim. Nossa, vontade de pegar aqui e levar pro meu avô. Até parece, né? Mas eu lembro, tipo, ele... Pra nós ir lá vai ser demorado. Né? É... Não, é que esse mês ainda já foi. Mas nesse mês, foi mês passado. Agora a gente vai mês que vem, né? Aí como é que faz levar mês que vem? Guardar no congelador. Gente, mas era engraçado os porcos comendo manga. Eles enfiavam a manga inteirinho na boca e ficavam mascando. Aí ficava... Acho que eu entrei mais bom. Não sei se vaca come também. Mas aí lembrei, ó. Tá aqui um monte. Não tem um bicho aqui pra comer. As mangritas. Deve que o vizinho tem porco. Mas aí o vizinho provavelmente também tem manga. Olha, gente. Que fartura. Que tanto. Ah, eu falei que ia mostrar pra vocês, né? Olha isso aqui. Aqui embaixo. Como é que tá? Meu Deus. Tá uma enxurrada. Porque choveu demais. No... Olha a diferença que tá essa aqui e dessas aqui. Tá amadurando. Algumas tá mais verdes, mas tá amadurecendo já. Mas essa aqui, ó. Tava no chão, hum. Aí eu vou partir pra ver, né? Se tá boa. Mas eu achei muito bem legal. Ela tá diferentona. E aí, ó. Que delicinha. Eu comi muita manga. Chupava muita manga. Hoje é o vídeo das frutas, viu? Porque tem tanta fruta aqui na roça. Olha só. Isso aqui é goiaba. Aí teve umas que eles colocaram no saquinho, ó. Pra não pegar bicho. Pra aproveitar, né? Porque tem vezes que dá muita, mas... Não aproveita. Tá tudo bichado. Ali tem um tantão. Olha o tantão. De goiaba. E por que que eu falei que é o vídeo das frutas? Porque eu já tava planejando pra mostrar pra vocês outra fruta. E muita. Tem muita no pé. Olha. Lixinha. Minha sogra levou pra mim. Aqui é da armadela. Mas a armadela deu, né? Pra ela levar. E aqui tá carregadinho. Carregadíssimo. Eu nem acabei de parzinho. Olha esse cacho aqui. Olha que lindeza. O tamanho disso. Essa penca de lixia. Vocês gostam, gente? Vocês conhecem? Outro dia eu coloquei no Instagram uma foto, né? Da lixia. Perguntando quem gosta. E tem muita gente que não conhece, né? Ai. Aqui tá cheio de folha, ó. Tô até com medo de bicho. Ó. Mais por aqui. Bora na árvore desse aqui. Ela pediu pra mim gravar se casa cair. Um vídeo cacetado, né? Mas como é que se desce? Então se você cair, amor, se você cair, aí eu vou me preocupar com o vídeo, viu? Primeiro. Ah, já caiu o celular. Alguma coisa tinha caído. Não é? Não enfia no barro, não. Não tem nada. Tá. E eu já peguei essa colinha aqui, ó. Aí eu gosto das mangas verdes, eu peguei. Vou mostrar pra vocês aqui onde teve a enchente ontem, né? Aí você vê a água, pelo que dá pra ver aqui, ela veio aqui, ó. Aí foi tudo lá, tá vendo? O capinho lá dá pra ver. Que tá, tipo, a água passou, né? Aqui em cima, tipo, amassou, né? E tá aqui fora, fora aqui também. Na ponte, né? Tem que passar também, tava, tipo assim, quase transbordando pra fora, já, sabe? Por cima da ponte, né? Também. Aí quando enche aqui, enche lá também. E quando enche lá, enche aqui. É desse jeito. E a Ana, ela tá fazendo story ali, ó. E ela nem viu que tem uma borboleta atrás dela. Olha lá, ó. Se fosse alguém tinha... Essa delas borboleta mesmo, né? Tem umas que é bruxo. Olha lá, ela tá voando aqui, ó. Bem de boa. Nossa, vai gravar a cabeça. Olha aqui, olha aqui, ó. Ela não tá muito com medo dos seres humanos, não. Ah, isso daí é bonzinho, não vai fazer nada comigo, não. Ai, você deve ter sentido falta da Tiffany, né? Que eu não mostrei ela hoje, não trouxemos ela. Mas é porque a gente foi direto pro lugar que o pai da roça aqui entregava os exames. É, não foi no médico, né? Não foi pra... É, e a gente tá indo embora. Então, por isso. É rápido, né? É, é ponto de prato zoom. A pequena tá aqui. Gente, depois que a Lara morreu, Aí ela ficou muito assim, Entrecizinha, né, pequena. Tem saudade, né, dela, né? Ih... Aí meus pais tá aqui mexendo aqui. Mãe! Você não tá mexendo aí não, né? A coluna! Ela tá com dor nas colunas esses dias, né? É, cuidando o médico, né? É. Ah, é, falei que ia mostrar os coelhinhos. Muitos coelhinhos. Ó, meu Deus, O que você tem o pequenininho? O teu fofinho. Ó, casinha deles. Aqui tem mais. Aqui é o coelho macho ou não? Essa é a Fema. Fema também. Oi, tudo bem? Vai morder minha unha aqui, vê? Aqui, ó. Quer não? Você viu que não é de comer, né? Ei, ei. Ai. E tem mais aqui dentro. Aqui, ó. Oi, lindo. Tô linda, sei lá. Oi, o narizinho, gente. É bonitinho, mas... Esse aqui... Olha, minha sogra tirou ele pra nós ver. Ele tinha o meu dedo. Esse aqui é outra raça, né? É? Não, ele é tão lindo. Aí ele é branquinho por baixo, tá vendo? Ah, é. É como que chama, Zé Antônio? A raça? É. Mini laio. Mini laio. Olha, o orelhinho desse tão em pézinha. Tão bonitinho, dá vontade de desmagar você. Aí os outros é igual? É tudo assim, parecidinho, né? Ah, não, mas o mais bonitinho é esse aqui, porque esse aqui tem as malinhas preta cor, Aham. Ó, cuidado. Olha esse outro, gente. Ele tá peludinho. Tá mais cabeludo, né? E ele tá com medo da orelhinha dele. Esse aqui tá mais legítimo. Nossa, esse tá muito diferente. Que engraçadinho. Olha, Anny. De ladinho assim. Olha o que bonitinho vocês. E aí, 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 e aí. I've been pushing away Everybody I love I don't know what to do Need a sign from above I just want to be somebody who knows Who knows how to behave But I'm not even ghost Won't you save, 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 save me Chegamos na cidade. A gente estacionou ali e vamos comer no restaurante. Não sei se a gente vai pegar marmita ou se a gente vai comer lá, né? Isso aí. Vocês vão ver. É, e a gente tá cheio o centro, viu? Porque tá o pessoal entrando de férias, né? Tá bem em um vulgo que aparece. Não, sei lá. Ih, volta lá. A Bobiana esqueceu, se trancou o carro. Vamos nós voltar pra cima. Depois nós voltamos pra baixo de novo. Gente, olha o tamanho que tá meu cabelo. Olha. Olha esse tamanho de cabelo. Eu tô olhando assim, gente, porque a câmera tá estragada o visor. Antes ele tava aqui assim, ó. Lembra? Tinha estragada? Tinha? Tinha? Tinha. Acabou. Ó, vamos comer. Nós estamos num lugar diferente hoje. Primeira vez que a gente vai comer aqui, num lugar novo. Tem bastante coisa, ó. Vamos lá. Esse é bom. Vimos num restaurante aqui que nós nunca tínhamos vindo, né amor? É. E vamos experimentar pra ver se é bom ou não. Se for, né? É pertinho do que a gente ia. É. Virou super concorrente. É. Aí a Nara pegou esse aqui, ó. O meu prato não tem nada verde. É. E eu peguei esse aqui, ó. O meu é o pratão, como sempre. Aí eu peguei um refrigerante também. E a Nara vai pegar... Pegou suco, né? Laranja. Laranja. É isso aí. Peguei um negócio. Bom, gente, tô aqui editando o vídeo. Dia seguinte. E resumindo aí sobre a comida, né? Falei que ia falar se eu gostei ou não. Se a gente gostou. E muito boa, gente. Muito temperadinha. Gostei do novo lugar aqui em Nova Serrana. Aqui tem restaurante, né? Porque é um novo lugar. Não sei há quanto tempo tem, mas não tem muito não. E é isso o vídeo. A gente foi pra roça. Mostrei pra vocês o que é que deu os exames. Vou procurar mais médico. Vamos fazer exercício. E vocês vão acompanhando tudo. Qualquer atualização eu vou contando pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Não foi muita coisa. Gravei mais na roça. Mas é uma coisa também legal, né? Mostrando as coisinhas da roça. Bem realidade mesmo. E aí a gente veio pra casa. Depois do almoço, né? Ontem ficamos arrumando algumas coisas mais óbvias. Mais do computador, mais do celular. Então, por isso, nem gravei mais nada pra vocês. Ah, arrumei minha unha e pintei, ó. Esse esmalte eu achei bem bonito. E tá uma barulheira de moto pra variar. É isso. Não esquece de me acompanhar no Instagram, tá? Gravo várias coisinhas lá em tempo real e diferentes daqui. Um beijo doce e tchau. Muito obrigada por assistir até aqui. Continua assistindo esse também.